As primeiras 48 horas foram vencidas. Faustão está consciente, respira sem ajuda de aparelhos, conversa normalmente e apresenta uma boa função do coração. O dia de hoje é considerado importante porque novos exames serão feitos para definir como será o tratamento do apresentador a partir de agora. Faustão deve permanecer na unidade de terapia intensiva. Isso porque quando um paciente recebe um novo órgão, o corpo logo o reconhece como um elemento estranho e aciona o sistema imunológico para se proteger. Para evitar essa resposta, o paciente transplantado precisa usar medicamentos imunossupressores que inibem os mecanismos de defesa. Por isso, Faustão terá que seguir alguns cuidados. Ele não pode ficar exposto, deve evitar locais públicos, deve manter uma higiene tanto pessoal quanto alimentar, uma dieta absolutamente saudável. Ou seja, ele deve fazer toda uma análise de tudo que pode afetar a saúde dele e evitar essas condições. Os médicos dizem que tomadas essas precauções, a maior parte dos transplantados tem uma expectativa de vida bastante grande, superior a 10 anos. Dois Juntos Juntos Juntos